Bom, nesse vídeo eu simplesmente me transformei em mais um Almirante E dessa vez eu não sou nada mais nada menos do que o cara do gelo, o Alkid E simplesmente vou upar do 1 ao 700 aqui com ele Então se você quer ver como foi esse vídeo, já se inscreve, deixa aquele likezão e bora pro upas E beleza rapaziada, já nos transformamos aqui no Alkid E vocês estão ligados como funciona quando eu viro um personagem Eu vou pegar level 10 rapidão aqui com ele E partiu Marine Fortress pra gente dropar simplesmente aí a capa do Almirante A capa do Almirante do Paraguai no caso, né? Então bora aqui amassar esses NPCs E quando eu pegar level 10 partiu o Marine Fortress Só bora rapaziada, só bora que hoje eu tô poucas, eu tô poucas ideias E beleza meus amigos, eu acabei de pegar level 10 aqui E mano, eu vou até falar um bagulho aqui antes que eu me esqueça, velho Que simplesmente, olha aqui os ataques da Ice A gente tem o Z que se chama Lanças de Gelo A gente tem o X que se chama Era do Gelo A gente tem o C que se chama Pássaro de Gelo E o V que se chama Era do Gelo também Que isso, não faz sentido Mas beleza, eu esqueci de matar um NPC ali, peraí, deixa eu voltar lá E agora sim, podemos partir em direção a Marine Fortress Bora E beleza meus manos, olha o homem aqui na porta que vai ajudar a gente a eliminar esse Almirante E eu trouxe esse cara aqui rapaziada Porque simplesmente, ele é o dono dessa capa dos piratas E é isso manos, aqui eu tenho que dar 400 e alguma coisa de dano Então eu já vou começar aqui puxando esse Almirante do Paraguas Pra cima de mim E aqui você tá ligado que é o esquivas Então aqui a gente já deu mais ou menos aí 150 quase de dano Eu tenho que dar mais ou menos mais 2 ou 3 ataques aqui Na verdade mais 4 ataques aqui pra eu fechar aqui o dano que eu tenho que dar Então bora de amassas aqui Eu vou dar mais 2 ataques E eu já vou fechar o meu dano aí que é 425 alguma coisa assim Beleza, bora dar mais um tapaço aqui nele 74 de novo, vou dar um tapinho aqui pra garantir Vai, só pra, só pra dar ele Ih, meu Deus do céu, velho E agora rapaziada, eu vou matar aqui com a conta do Barbas Então Barbas, vai lá e arregaça Esse Almirante do Paraguai Toma ali, toma ali, toma ali E toma ali o Zezão E não dropamos de primeira Mas tá tranquilo, a gente não vai desistir Bora que bora E tropei, tropei, tropei Mano, faltava os caras aqui pra gente trofar, rapaziada Chama Agora sim, minha skin está a completar essa aqui Com o Alkiji já temos nossa capa Olha o Sr. Lagartixa aqui O Sr. Lagartixa já participou aqui Teve outro mano aqui também, ó O porta-bandeira Olha os dois trancos Que isso, velho Bora agora, enfim Começar o Upas Insanidade Aqui com o Manalkiji Partiu E beleza, meus amigos Já tô aqui com a missão dos Brutamontes liberadas Liberadas não, liberada E manos Eu vou pegar aqui um código de WXPE Daquele jeitão pra gente agilizar aqui o Upas E velhos Aqui vocês estão ligados Porque efeito Logia é simplesmente Ai, ai, ai Eu não tenho efeito Logia ainda O que aconteceu? Tranquilo, rapaziada Tranquilo Eu esqueci que eu não tenho efeito Logia ainda nessa ilha Mas tá de boa Bora amassar aqui esses Brutes Eu preciso pegar um código de WXPE Antes da missão acabar Então bora juntar esses três aqui E amassá-los Enquanto eu os amasso Eu já vou buscar aqui um código de WXPE pra nós Então só bora, rapaziada Só bora que aqui Vocês estão ligados que vai ser poucas ideias E mano, essa Ice, velho V1 com o Rework Tá um absurdo de bonita, velho Como assim, mano? Olha o efeito de congelamento dos NPCs, rapaziada Olha esse efeitinho de gelo aqui que fica Caramba, mano Tá muito bonito E eu matei sem WXPE Beleza, vamos que vamos E beleza, meus amigos Acabamos aqui agora de finalizar La Quest da Ilha do Bug E simplesmente agora partiu desertada Porque agora o Farmas e a Mágica vai acontecer, rapaziada Aquela paga rápida pra comprar A folha do Blum Aqui do armamento E Flash Step E agora partiu E beleza, meus amigos Já estou enfrentando aqui o Vício Almirante O cara que tá um nível abaixo aqui da gente E velho, aqui tá sendo amassas demais, mano Tipo, já tava tranquilo dar dano nele Lá level 1, level 10 na real Imagina agora que a gente simplesmente Só amassa esse Zé Ruela aqui, velho Ele não pode ir contra o poder do Almirante verdadeiro Ele é apenas um Vício Almirante do Paraguay E aqui, rapaziada A gente destrói ele com facilidade Então bora continuar aqui o Ruchas E daqui a pouquinho a gente vai voltar lá para a Prisione E vamos desaprisionar o Farmas Só bora E beleza, meus manos Já estamos aqui em la Prisione E aqui eu tô desaprisionando o Farmas Daquele jeitão que vocês estão ligados Porque, velho Os Logia mais espadinha aqui, ó É muito GG, mano É um dos jeitos mais rápidos de upar, rapaziada Ice Light e Buda são as melhores frutas Pra upar aqui no First, no Second Quando ir até no Terceiro Sia Então bora de amassas aqui com três NPCs E, velhos Aqui eu faço aquele esquema lá Eu simplesmente junto quatro NPCs aqui Amasso eles infinitamente Até a gente liberar ali a próxima Quest Que é a dos Prisioneiros Perigosos E ali nos Prisioneiros Perigosos É aquele jeitão lá também, rapaziada E aqui, manos Como é bom de farmar boss, velho E eu tenho essa espadinha aqui da Ice Simplesmente compensa muito fazer o Ruch Em server público de boss e tal Inclusive eu já liberei o V aqui E eu vou mostrar ele agora pra vocês Cara, eu não vi ele com rework Verdade Então, beleza Já juntei todo mundo aqui E agora é só dar um Vzão e... Meu amigo Cara, tá parecendo a ult do GPO Mano, tá rolando um boato por aí Que o Foel, né Que é o dono do GPO Ajudou aqui o pessoal do Blocks Fruits Pra remasterizar essas frutas, né Eu não sei se é verdade Mas eu só sei que as frutas com remaster Ficou muito da hora E ficou bem mais legal de jogar, velho Sem maldade O jogo tá muito mais bonito Tá muito mais da hora E é isso, meus manos Bora amassar aqui esses NPCs E daqui a pouquinho partiu Farmas e server público contra os boss Só bora E beleza, meus manos Já liberei aqui a missão do Arden E do diretor do Arden Inclusive já matei um Arden ali E beleza, meus manos Já liberei aqui a missão do Mano Arden Ih, meu Deus Por que o CF e o Arden veio junto, mano? E aqui vocês estão ligados É só ligar o autoclicker na cabeça Desse Mano Arden Ih, meu Deus Olha isso, velho Ele vai de base Muito rápido Meu Deus O que aconteceu ali? Tranquilo, tranquilo Bora amassar aqui esse Arden Já vou aproveitar pra pegar a missão Do CF e o Arden Eu vou aproveitar que ele já tá aqui Já esperando levar um pau E já vou dar um pau nele também, velho E tranquilo, rapaziada CF e o Arden eliminado Eu vou aproveitar que o Doflamengo Tá ali também querendo levar um pau E vou ser amassado por ele aqui também Beleza, bora amassar aqui o Doflamengo Agora, rapaziada Mas eu tenho que ficar esperto aqui Porque simplesmente Ele me amassa com um tapa Então eu já vou jogar ele pra longe Pra ele dar aquele pisão dele de linha Aí, beleza Tranquilo Aí, aqui, rapaziada É só ir pra amassas, mano Aqui é só amassar o Mano Doff E aqui ele vai de berço Ele vai de berço Ai, 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 ai Tranquilo, tranquilo Só dá um zezão na cara dele E foi de berço E agora, meus manos Vocês estão ligados Bora ruxas e insanidade aqui Contra esses boss Só bora E beleza, meus amigos Acabo de finalizar aqui Acabo de finalizar aqui O último Arden Antes de irmos lá para o vulcão E velhos Farma de Ice Vocês estão ligados Que é uma delícia É igualzinho Farma de Light Simplesmente O Farmas fica muito brabo Então bora ali pra ilha dos marinheiros Porque daí Marinheiro não, né Na ilha dos piratas Porque lá a gente pega um barcão E partiu Farmas do vulcão Só bora E beleza, meus manos Já estamos aqui enfrentando O Mano Akaino E velhos Aqui vocês estão ligados Que é o Farmas Porque simplesmente O Akaino não tem chance Aqui contra a gente Olha o dano absurdo Que a gente já deu nele Tranquilo Aproveitar que ele travou Joga ele pra longe E aqui, rapaziada Dá o passarinho aqui Amaceta ele no soco E vai pra longe E velho Olha esse farm, mano Simplesmente O Akaino não tem chance Contra a gente Olha isso Ele foi amassado Ele nem relou Em nós Sem maldade Esse farm tá insano E eu já inclusive Liberei O level logia Da próxima missão Que é lá na ilha De Underwater City E simplesmente Eu vou correr pra lá Agora, rapaziada Porque não tem como, mano O farm contra o NPC Tá muito insano Porque a gente é logia E a gente bate Em todo mundo ao mesmo tempo Então bora correr lá Pra Underwater City Continuar o Farmas E insanidade Mas antes disso Eu tenho que passar ali no meio Dar uma roletadinha Numa fruta Porque, meus manos Além de gravar esse vídeo Eu tô gravando Outro vídeo Roletando frutas Então bora roletar aqui Ver o que vai vir No vídeo do Up do Akai Meu Deus do céu, velho No vídeo do Up do Alkid Ver essa daqui Mas vai pro outro vídeo também Só bora E tranquilo, rapaziada O Uber me trouxe aqui Olha ele ali no fundo E simplesmente Eu já posso pegar A quest aqui Dos guerreiros E amassar eles Deixa eu só confirmar, rapaziada Será se eu tenho Eu não tenho levelogia Trolei, mano Trolei, mas não tem problema Porque simplesmente A Ice tem um dano muito bom E a gente pode congelar os bichos Então bora amassar eles Aqui de qualquer jeito Então agora assim Toma ali Beleza Eita Agora simplesmente Toma ali de novo Toma ali aqui de novo E aqui, rapaziada Só dá um Czão Na cara deles E foram todos diversos Mas se eu tenha perdido Bastante vida ali É só amassar esses daqui Agora que tá tranquilo E qualquer coisa Também tem o Tap Dash Tap Dash Tap Dash Que vocês estão ligados Que a arte do Tap Dash Eu domino Então bora dar massas aqui Contra esses NPCs E daqui a pouquinho Quando a gente pegar aqui O levelogia dessa ilha A gente simplesmente Pode ficar mais tranquilo E amassar esses NPCs aí De qualquer jeito Então só bora Daqui a pouco a gente libera Também aqui a missão Do Mano Jones E quando a gente liberar A missão do Mano Jones Eu acho que a gente vai fazer Aquele rush em server público Hein, velho Compensa muito, mano Com a Spalite, velho Ice Light compensa muito Em conta do dano, velho Você tá louco, velho Aí, beleza Deixa eu ver se eu já peguei Aqui o levelogia Tô nove levels acima Nove levels acima Isso, dale Nove levels acima Já peguei o efeito logia Então só bora continuar De farmas aqui, rapaziada Partiu E beleza, meus manos Já estamos aqui Com a quest do Mano Jones liberada E simplesmente Aqui vai acontecer uma massa Rapaziada Na verdade eu nem sei Por que que eu tô aqui Batendo nele Sendo que é só trazer ele pra cá Né, velho Então beleza, rapaziada Trouxe ele pra cá Liga o autoclique na cara dele Dá um Czão aqui pra congelar ele E simplesmente Ele já foi de berço E agora Como vocês estão ligados Simplesmente Eu vou entrar em server público E vou ficar amassando O Jones Até a gente pegar level Que logia Lá da segunda missão do Skype Mais ou menos Só bora, rapaziada E beleza, meus manos Já estamos aqui Enfrentando o Mano Iceberg E velhos Aqui a mágica tá acontecendo Simplesmente O Mano Iceberg Não consegue Clicar contra a gente Chegou perto Toma-lhe o Czão E os ataques Meu Deus Por que que ele tomou isso? Por que que ele andou, velho? Meu amigo Mas tá tranquilo, rapaziada Ele não tem nem chance Contra a gente Meu Deus, velho Por que que eu falo, rapaziada? Mas tá tranquilo Tá tranquilo Tamo do lado dele aqui Já toma-lhe o Czão na boca E aqui é só mais Um Xzão Toma Ih, não foi? Então toma-lhe Um Czão na cara E toma-lhe Beleza Liberamos aqui já A segunda parte caipia Mas antes de irmos pra lá Eu vou pegar o level aqui, rapaziada Eu tenho que comprar uns 10 levels aqui a mais Se eu não me engano E aqui, rapaziada Tá muito fácil Pra, mano, Xanda Cês tão ligado que o Xanda É o Farmas do Farmas Porque a gente simplesmente amassa Aqui, rapaziada A gente amassa E esses NPCs aqui Já não tem chance com a gente Em outras contas que a gente up Imagina numa conta tão forte Quanto a Ice, meus mano Então bora amassar aqui Esses Xandas Daquele jeitão que cês tão ligado E daqui a pouquinho A gente vai lá pra parte V2 De Skypie Amassar os NPCs Então é o que vamos Eu vou continuar aqui Amassando esses NPCs Daqui a pouquinho Pra gente liberar aí A missão do Mano Enel Eu volto com vocês Pra gente continuar O Farmas em Sanidade Aqui, rapaziada E, mano Se você não tá ligado Se você tá assistindo o vídeo até aqui Eu acabei de lançar O primeiro vídeo Do level 700 ao 1500 E foi com o Mano Sop E apenas com a arma dele lá Que é a Kabut Que a gente pega Não sei o que acontecia E simplesmente O Up foi insano, rapaziada O Up do level 700 ao 1500 É muito mais difícil Do que o Up do 1 ao 700 Então se você não viu esse vídeo Ainda corre lá Dá uma olhada Porque tá insano demais O Up foi muito doido, velho Então bora continuar aqui Farmando no Xanda E daqui a pouquinho A gente vai lá Pra parte V2 Skypie E aí quando eu liberar A missão do Enel Eu volto aqui com vocês Pra gente amassar Esse tal Deus do Trovão Aí E beleza, meus amigos Já estamos enfrentando aqui O Mano Enel E velhos Aqui tá o Farmas demais Ele simplesmente Não tem chance Contra a gente, mano Ele não consegue fazer Absolutamente Nada Contra o poder Do Manal Kid E simplesmente, mano Aqui a gente dá Os passarinhos Da Tracy Então nele Vai embora Aqui, beleza Joga ele pra longe E ele não tem chance Rapaziada Não tem chance Eu vou humilhar ele aqui Com um Vzão agora E ele vai de berço Velhos Simplesmente O Farmas aqui Tá insano demais Quase, velhos Ainda mais ela com esse rework Que além de da hora Ela tá muito bonita, mano Simplesmente A gente tá com uma das animações Mais bonitas Aqui de One Piece Então tá muito satisfatório O par aqui Com o Mano Enel E eu só tinha, rapaziada Eu só tinha jogado Com Ice Despertada Depois do rework E se eu não me engano A Ice Despertada Não teve nenhuma mudança, velho Então aqui Agora que eu tô jogando Com Ice normal Cara, tá muito diferente Tá muito mais bonito Tá muito mais satisfatório E fica até mais da hora De o par, rapaziada Sério Fica mais da hora De o par Porque você Pô, você vê o jogo Aqui bonitinho A fruta bonitinha Você tá ligado Porque fica mais da hora, né, mano O visual conta muito, velho E é isso, meus manos Bora continuar o pano aqui Que daqui a pouquinho A gente tá indo lá Pra última ilha Aqui do Force Sia E a gente vai finalizar Mais um desafio Insano Aqui do level 1 ao 7 Então, só bora E beleza, meus manos Já estamos enfrentando Mano Ciborgue aqui E meu Deus do céu Comecei bem, velho Meu amigo Tá tranquilo, rapaziada Tá tranquilo Bora amassar Mano Ciborgues aqui E meu Deus, velho Por que que eu tô tomando Esse hit? Tá de boa, tá de boa, tá de boa Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Beleza, beleza Agora é só a gente Dar o Zzão aqui O Vzão Ai meu Deus O que que tá acontecendo, velho Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, rapaziada Eu não tô entendendo nada Tá de boa, tá de boa, tá de boa Toma o Zzão na cara Xzão vai pra longe E aqui é só a gente ir na calma Dá o Zzão, 3 hit Vai embora Tá de boa, tá tranquilo Ai ele peida na minha cara Tá, mano O Ciborgue nunca foi tão difícil Ih meu Deus Ele resetou, velho Eu não acredito nisso Ah não, velho Já tá difícil o jogo Ah, tá acontecendo Mano, aguento mais Agora vai, rapaziada Agora tem que ir Agora tem que ir Deixa ele sair do congelamento Toma, toma, toma Beleza Cara, era pra isso ser tão fácil E tá sendo tão difícil O que 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 tá acontecendo? Beleza, beleza Ele me atingiu aqui Mas eu atinjo ele de volta E toma, toma, toma Toma o Zzão Ai, ai mano Aguento mais Rapaziada Nunca foi tão difícil Amassar um Ciborgue Quanto está sendo agora, velho O que que aconteceu, cara? Olha isso Meu Deus, mano Toma o Zzão Ih, me vai de berço Vai Pelo amor de Deus, rapaziada Eu não mato mais nenhum Ciborgue Como o Analkiji Que que foi isso, velho Pelo amor de Deus Bora botar pulpas aqui Que meu amigo Aqui foi insano, tá? E beleza, meus manos Estamos aqui na última missão Do Force Sia Com a Alkiji E velho Simplesmente Esse Farmas Foi muito insano, manos O Pad Alkiji é muito fácil, rapaziada É muito bom É muito satisfatório A fruta tá bonito O Tridente tá bonito Simplesmente Foi uma insanidade Puríssima das puríssimas Das puríssimas Das puríssimas Então, velhos Bora eliminar aqui Esses dois últimos NPCs Que faltam Pra gente finalizar esse desafio Toma ele, toma ele, toma ele Toma ele Xzão na cara E level 7 sentada, rapaziada E sem enrolação Já bora lá pra prisão Porque simplesmente Lá na prisão A gente tem que falar com o Mano Detetive Pra gente liberar ali A quest contra o Almirante do Paraguai Ele mal sabe Que o Almirante Verdadeiro Já está indo A enfrentá-lo Só bora, rapaziada Então já bora falar aqui Com o Mano Detetive Pega a chave A chave está em nossa mão Então partiu Enfrentar o Almirantal E beleza, rapaziada Bora colocar a chave Aqui na porta Que agora A gente simplesmente Tem que amassar esse Ai, se é Admiral Mas, mano O que ele não sabe É que nós somos Os verdadeiros Almirantes do gelo Então bora amassar ele aqui Sem massagem, rapaziada Daquele jeitão Que vou... Meu Deus do céu Ele me congelou Ele congelou o gelo Ele congelou o gelo Bora, bora, rapaziada Bora aqui, ó Toma, Lio Era do gelo verdadeiro, rapaziada Vamos que vamos Aqui ele ficou travado ali E aqui, vocês estão ligados Que eu sou o rei do Tap Dash Então, Tap Dash Tap Dash E meu Deus do céu Ele pode me pegar aqui, hein Ele pode me pegar aqui, hein Hein, hein, hein Ai, tá tranquilo Ih, aí ele se ferrou, hein, rapaziada Aqui já não tem mais chances Pra ele Ai, eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Ai, ai, toma Ai, dale, dale, rapaziada Não resetou a vida Então, bora correr lá Pra Ilha do Meio Que agora é poucas ideias E a gente se encontra No segundo oceano Aquela pauzinha Só pra amassar Esse suan aqui Esse suan, meu Deus Esse sal, né, rapaziada Amassado com sucesso E agora, sem enrolação nenhuma Já vamos falar com o Capitão Experiente E nos vemos no Second Sea E dale, meus amigos Second Sea Azar Aqui com o Manal Kid Olha a emblemada aqui no canto E, manos Vocês estão ligados Que Fruta Logia Com espada aqui, né Com essa espada Que ela tem É muito satisfatório Pra upar Então, esse desafio Foi literalmente Insanidade Porque ele foi muito Satisfatório de upar Ainda mais com essa fruta Maravilhosa Depois do rework, rapaziada Então, eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo E, manos Não se esqueçam Que tem ainda mais Um almirantezinho Aí pra gente fazer O vídeo Que é o Mano Fugitora E, velhos Eu tô roletando aqui Eu falei pra vocês No meio do vídeo Que eu tô fazendo Um outro vídeo Roletando muita fruta E, simplesmente Eu tô em busca De algumas frutas míticas Aí pra eu fazer vídeo Pra vocês São elas A Soul Da Big Mom A Control Do Lao E também A Gravity Do Fugitora Rapaziada Então, não se esquece De deixar aquele likezão Se inscrever no vídeo Então, não se esquece De deixar aquele likezão Se inscrever no canal Porque fortalece demais E me anima cada vez mais Pra trazer mais conteúdos Pra vocês E é isso, meus manos Um beijão Um forte abraço Tamo junto É nóis Valeu Falou E, dessa vez Eu não caio na água Fui